Música Olá, eu sou a Vânia Catoia, nós estamos aqui para a realização de uma pintura em vidro, onde a gente vai trabalhar com esse prato craquelado. Para a realização desse passo, nós vamos estar utilizando o pincel 181, tamanho 20. Música O 533, tamanho 16. Então a gente vai começar o passo com um prato comum de vidro. A gente vai fazer todo o trabalho no avesso do prato, porque esse prato pode ser decorativo, como pode ser também usado, né? Então a gente vai começar com o pincel Pincture Tigre, referência 181, tamanho 20. A gente vai aplicar verniz vitral incolor. Eu vou começar passando aqui no meio, que é onde eu vou fazer a decupagem. Então eu já vou colar o meu guardanapo com o próprio verniz. Então eu passei um pouquinho de verniz, eu centralizo o guardanapo. Com o próprio pincel eu já vou terminando de colar. Aplica em todo o prato, inclusive em cima do próprio guardanapo, para ele colar no próprio pratinho. Uma camada de verniz vitral é suficiente. O importante é que o pincel seja de pelo, para não ficar marcas no vidro, tá? Música Sempre que a gente trabalha com tinta à base de solvente, que é o caso do verniz vitral, a gente tem que ter o cuidado depois da limpeza do pincel. Então procurar o solvente adequado para o verniz que você utilizou. Depois que você colocar no solvente, colocar o pincel em água e em sabão, para tirar todo o resíduo do solvente, para que o pincel não fique duro. Às vezes a gente trabalha com algumas tintas, depois vai usar novamente o pincel, e vai falar, ai, tá duro, não tá mais macio. Provavelmente é resíduo de tinta que tá ficando nele, tá? Então com o verniz vitral é bom a gente ter esse cuidado. Apliquei em todo o prato, eu tenho que aguardar a secagem desse verniz, né? Verniz e cola, a gente, na maioria das vezes, acaba não secando, não acelerando a secagem, né? Aqui a gente já tem um pratinho que já está seco, o verniz vitral. Então aqui agora, pelo avesso novamente, a gente vai trabalhar com a tinta craquelê, nas cores branco, verde claro e verde escuro. Para aplicar essa tinta, a gente vai trabalhar com uma buchinha dessas de louça comum. Então eu vou começar primeiro com a tinta craquelê branca, então eu carrego bastante tinta na esponja, e aonde está o guardanapo, principalmente, eu vou começar com o branco. Então aqui no meio do meu prato vai ser branco, pode colocar bastante tinta. Quanto mais tinta craquelê você colocar, maior vai ser o tamanho desse craquelê, mais bonito ele vai ficar. Então aplica no centro, cobrindo todo o guardanapo. Aí eu já vou começar com a tinta verde claro em volta, pode entrar um pouquinho aqui no branco. E agora eu já vou colocar a verde escura na bordinha do prato. Ele vai secar, vai quebrar. E ele vai ficar assim. Aqui já o prato está todo craquelado. Aí para realçar mais o craquelado, a gente vai passar com o pincel 533 tamanho 16 de cabo acrílico e filamento sintético, a gente vai passar a tinta acrílica dourada. Então eu vou passar uma camada da tinta dourada em todo o prato. Aqui no centro que a gente já passou, já começa a mostrar mais o desenho. Então eu vou passar no prato todo essa tinta. Aqui a gente já está terminando de aplicar a tinta acrílica dourada. Vai secar essa tinta. A gente vai voltar com o pincel 181 tamanho 20 e vai passar mais uma camada de verniz vitral incolor. Esse prato pode ser utilizado para alimentação, para decoração, só não pode ir no micro-ondas. E está finalizado o nosso prato. Essa é uma boa opção para a decoração da sua casa. E aí Legenda Adriana Zanotto